Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Querido Pai, eterno Deus, abençoa poderosamente Deus, teus filhos e filhas que têm feito esta obra avançar com seus lismos, ofertas e orações. Abençoa os Deus com o milagre da multiplicação, recompensando-os como está escrito em tua santa palavra. Abençoa os que têm votos e propósitos com esta obra e todos, Pai, que oram por ela, Deus, porque esta obra é uma obra do teu coração. Amém. Obrigado, emocionado. Amados, abra sua Bíblia no Salmo 127. Salmo 127. Glórias a Deus. Salmo 127. Segurança, prosperidade e fecundidade vem somente de Deus, diz a palavra. Este Salmo foi um Salmo, um dos cânticos do rei Salomão, e ele é tido como um Salmo dos degraus. Quando você vê na Bíblia, Salmo dos degraus, é porque o templo, ele era construído muito alto. Você veja ali, Marco Antônio, que quando a gente esteve lá no Muro das Lamentações, você viu a altura ali. Não foi? Nós tivemos que subir naquela escada, passar naquela galeria, numa altura muito mais alta do que esse teto, para chegar lá. Então, tem os degraus, para subir lá. Nós subimos muitos degraus, para poder alcançar aquela galeria. Marco Antônio foi conosco a Israel, a Adriana Karina, lembra disso, né? A Thaís estava conosco. E ali, o que é que acontece? O que é o Salmo dos degraus? Era uma forma da pessoa entrar no templo, dizendo, estou entrando no templo santificado. Ele pisava o primeiro degrau e dizia o primeiro versículo. Pisava o segundo degrau, dizia o segundo versículo. E o Salmo escolhido para isso, se fosse um Salmo pequeno, como este Salmo aqui, que é um Salmo de apenas cinco versículos, mas eles ficavam repetindo até chegar lá em cima. Costume judaico, né? Como é o costume usar o kippah, né? Como é o costume usar o talit, aquele pano que eles usam assim. Para vocês tenham uma ideia, a tradição judaica, ela é tão interessante, que eles usam, até nos dias atuais, os judeus ortodoxos, eles usam talit. Talit, é aquele pano que eles botam assim, nas cores da bandeira de Davi, branca e azul celeste. E na ponta do talit, tem várias fitazinhas, como fossem fios, muito finos, tudo juntinho assim. Como fossem trancinhas. Mas o que é que eles fazem? Tem seiscentas fitinhas daquela. Para vocês verem como o judeu é. Toda vez que ele faz uma bondade, ele dá um nó naquela fitinha. Ele pega aquela trancinha e dá um nozinho nela. Se ele atravessar uma velhinha na rua, dá um nozinho. Se alguém pedir um copo d'água, dá um nozinho. Se alguém pedir uma coxinha, dá um nozinho. Se alguém pedir uma oração, dá um nozinho. E vai dando um nozinho ali em tudo. Quando eles completam os seiscentos, eles começam a desamarrar e glorificar a Deus. Por que é que eles fazem isso? No costume deles, é eles dizendo assim, Deus, obrigado por ter me dado o meu coração e minha vida a fazer o bem. É um povo cheio de muito costume, irmãos. Para você ter uma ideia como o judeu é, quando ele está no mundo das lamentações, todos nós estávamos parados lá, orando parado. E eles ficam assim. O tempo todo. Por quê? Porque ele está dizendo, eu quero orar e adorar com todo o meu corpo, com todos os meus músculos, todo o meu corpo em movimento. É só o costume. Mas vamos para o Salmo. Salmo 127, versículo 1. A palavra do Senhor diz, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil, vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá-lhe aos seus amados o sono. Dá-lhe aos seus amados o sono. A palavra está dizendo que Deus dá aos seus filhos descanso, dá-lhe paz, mesmo no meio da tormenta. A palavra está dizendo que se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. E olha que a sentinela fica acordada. Mas o que é que a palavra está nos dizendo? Que muitas vezes nós estamos alertados para alguma situação da nossa vida, mas não estamos falando com quem realmente resolve a situação. Você pode olhar tudo, você pode olhar tudo na sua vida, mas você não pode achar que é o seu olhar sobre aquilo ali, vai resolver a situação. Nós temos um adagio popular que diz, o olhar do dono, o olhar do dono engorda o boi. É não, meu irmão, quem engorda o boi é Deus. Se ele não quiser, ele não engorda nunca. Se ele não quiser, não tem nem pasto. Se ele não quiser, não tem chuva, não tem água, nada nasce. Quando ele quer, ele serra os céus e a terra. Quando ele quer fechar, ele fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Também quando ele quer abrir, ele abre e ninguém fecha. É o que diz a palavra de Deus. Nos tempos antigos, e não é diferente dos tempos modernos, os homens se protegiam com muitas coisas. Eles construíam muralhas gigantes. Olha as muralhas da China. Quem foi que já viu as muralhas da China? Levante a mão. Hoje é considerada uma das grandes maravilhas do mundo, a maior muralha do mundo, cercando um dos maiores territórios do mundo. As muralhas de Jericó, nove metros de largura, a casa da prostituta Raab era construída em cima da muralha. No entanto, quando o povo de Deus rodeou e gritou, as muralhas ruíram. Só escapou a casa de Raab. Mas caiu tudo. Deus derrubou tudo. Só ficou ali a casa de Raab, porque Deus tinha negócio com ela. Quando Deus tem negócio com você, tua casa não vai cair, teus projetos não vão cair. Nada vai afetar os planos que Deus tem na tua vida. Aquela mulher que era uma prostituta pelo fato de ter acolhido os espias e ter entendido que Deus era Deus, pois ela diz, nós estamos todo mundo aqui morrendo de medo, porque já chegou a notícia que o Deus de vocês é muito forte. Ele tem dado vitórias grandiosas a vocês. E quando os soldados do rei de Jericó chegaram, ela tinha escondido no meio da palha os homens que Josué tinha mandado. E ela pediu a eles, por favor, poupe a mim e minha casa. E eles disseram, como você está nos ajudando, nós não vamos fazer mal a você, vamos poupar. Quando eles chegaram lá, disseram a Josué, olha Josué, uma prostituta lá de Jericó foi quem nos salvou. E a gente prometeu que ela não seria molestada pelo nosso exército. E Josué disse, como é que a gente vai saber? Nós vamos invadir essa cidade com milhares e milhares de soldados? Eles disseram, falamos para ela colocar um pano vermelho na janela da casa dela. O que era aquele pano? Era simbolizando o sangue de Jesus. Onde tem o sangue de Jesus, está protegido, está guardado, porque os anjos do Senhor habitam ao redor. E assim, quando Deus derrubou as muralhas de Jericó, o exército de Israel entrou destruindo tudo. Mas estava dentro da casa de Raab, ela, o pai, a mãe, os irmãos e a Bíblia é clara. Diz, e tudo o que eles possuíam. Ou seja, quem anda com Deus, nada que é seu é tocado, porque Deus não permite. A palavra está dizendo aqui, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem está pensando que é a sentinela de sua família, está errado. Você pode ser a coluna de oração, você pode ser a conselheira, o conselheiro, você pode ser tudo. Mas quem sustenta a tua casa é a mão poderosa de Deus. É ele que sustenta isso, que nós temos que ter consciência disso. A palavra de Deus diz assim, não diga hoje eu estou aqui, mas amanhã eu vou estar ali, amanhã eu vou estar a colar. Não diga, o apóstolo Tiago diga, se Deus permitir, se for da vontade dele, eu estarei amanhã ali, depois da manhã a colar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que não é do homem ser digno de dirigir os seus passos, mas a Deus pertence ao seu destino. Nós temos visto muita gente fazer projetos e não dá certo. Por quê? Porque não foi com a permissão de Deus, porque não pediu direção de Deus. A pessoa bota um dinheirinho num banco lá, quanto é que eu tenho? Tenho 100 mil, visto dá para montar. Quanto é que eu tenho? Tenho 1 milhão, dá para montar o que eu quero, vai sobrar. Quando bota o projeto em prática, vai tudo embora, vai tudo por água abaixo, nada funciona. Só funciona se ele estiver na frente. Só funciona se estiver seguindo ele. Só funciona se ouvir a palavra de Deus Jesus dizendo, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e caminhe. Quando ele diz após mim, ele está dizendo, vem aqui atrás de mim que eu vou na frente, arrebentando o que tiver pela frente para você passar. Quantas empresas fracassaram, irmãos? Esses dias mesmo, a gente teve a notícia, não sei quantas empresas fechando. A Toyota no Brasil fechou a sua maior fábrica, fabricando a Hilux. A caminhoneta mais reverenciada, mais famosa, os carros melhores que tem, quando o pessoal fala Hilux, pronto, acabou. Não tem mais para ninguém. Fechou a Ford, fechou. As americanas, está fechando. Olha quantas empresas. O frigorífico que boi, um dos maiores do sul do Brasil, fechou. Ou seja, não é do homem dirigir os seus passos, mas a Deus pertence o seu destino. Enquanto os grandes fecham, o pequenino está de pé. Está sustentado na mão de Deus. Aquele que é sustentado pela mão de Deus, não cai. E se cair, ele diz, levante, venha. Eu te sustento com a minha destra vitoriosa e dou a vitória. Ele diz, não temas, eu te ajudo. Não temas, eu sou contigo. Porque quem tem Deus, prospera. Tem um livro que vocês deveriam ler. Chama, Por que os judeus enriquecem? Conta o segredo do judeu. É o povo mais rico da terra. As maiores fortunas da terra tem judeu por trás dela. Como é que pode? Um povo que em 1945 saiu destruído. Não tinha nada. O holocausto nazista, os campos de concentração, dizimaram seis milhões dele. E o que ficou vivo, ficou tudo doente, tudo espantado, jogado por todo canto. Quantos não saíram daquela região santa para o Brasil sem trazer nada? Só a roupa para poder escapar do nazismo. Eles são o povo mais rico da terra. Porque eles não negam a Deus. Porque eles confiam em Deus. Pastor, mas tem deles que não são messiânicos, não creem no Messias, mas Deus os ama. Eles são escolhidos. Deus está reservando eles para a grande tribulação. Está escrito na palavra. O negócio é caminhar com Deus. O negócio é colocar Deus nos seus projetos. O negócio é tudo que você for fazer, coloque Deus. Porque quando você coloca Deus, sabe o que é que diz a palavra? Uma semente é multiplicada por cem. Davi andava com Deus. A palavra diz que um soldado de Davi valia por cem soldados inimigos. Se você olhar a história de Israel, os irmãos que foram conosco para Israel agora em junho passado, ficaram abismados em ver a prosperidade daquela terra. Foi ou foi, Thaís? A riqueza de Israel. Um país que é menos da metade do Rio Grande do Norte. 20 mil quilômetros quadrados só. Bem pequenininho. Rico, podre de rico. Cheio de dinheiro. Tudo que planta nasce. Lá nasce uva. Lá nasce morango. Sem falar nas frutas da região. Israel se tornou o celeiro do mundo. O Salmo 128, aqui olha, para você ver como Deus é fiel. O Salmo 128, abre aí sua Bíblia. Versículo 6, e verás os filhos dos teus filhos a paz sobre Israel. Agora vamos começar lá no primeiro, para ver o que é o recado que Deus dá aqui, também nesse cântico dos degraus. Na epígrafe, no título desse Salmo diz, Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor e ando nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás o filho dos teus filhos e a paz sobre Israel. Este Salmo fala do homem de Deus, prosperidade, vida longa, família unida, as bênçãos de Deus sobre a vida daqueles que servem a Ele. Riqueza, prosperidade é apenas consequência de quem é fiel a Deus. Porque as bênçãos dEle é sobre quem teme. O que é o temer? Ah, eu estou com medo de Deus. Meu Deus, Deus é terrível. Deus mata, Deus... Não, irmão, não é isso. O significado real é amar a Deus. E não fazer as coisas erradas por amor a Ele, para não desgostar a Ele. Deus não quer filho com medo, não, com pavor, não. Se Deus quisesse filho com medo, Ele não dizia em toda a Bíblia, não temas. Ele não quer você com medo, não. Ele quer que você reverencie, quer que você reconheça Ele na beleza da sua santidade. É isso que Ele quer. A palavra de Deus, ela é muito clara, ela é muito explícita. Entra no ouvido, chega ao coração com a clareza muito grande. Não há dificuldade nenhuma em compreender a palavra de Deus e saber que a Bíblia Sagrada, se ela não fosse a palavra de Deus, já seria o melhor código de conduta de toda a humanidade. Quem é que ensina a viver melhor do que a Bíblia, irmãos? Dá o rumo certo para você seguir. Um livro desse aqui, compactado em sete mil e poucos versículos, fala sobre tudo na vida. Não existe nenhum assunto que você busque resposta na palavra para que você não encontre. Deus fala sobre tudo. Deus ensina-nos a viver na dispensação dEle. Nós estamos numa campanha, irmão, cumprimento das promessas de Deus. E eu tenho dito para a igreja que promessa é como contrato. Eu faço um contrato com qualquer um dos irmãos aqui, esse contrato vai ter as cláusulas. O que é que é? As regras do contrato. Se eu ou ele quebrar o contrato, ele vai chegar e vai dizer, não, aí não dá certo. Se for assim, eu vou romper o contrato. Inclusive está lá, uma das cláusulas de todo contrato é dizendo que se uma daquelas cláusulas não for cumprida, uma das partes pode desistir do contrato sem o ônus da indenização, sem ter que pagar a multa. Por quê? Porque não foi cumprida. Então, quando você caminha com Deus, Deus tem uma aliança com você que é muito mais forte do que um contrato. E é uma aliança no sangue do Cordeiro dEle, no sangue de Jesus. Ah, eu saí da presença de Deus, mas eu tenho uma promessa. Muito bem, a sua promessa está suspensa. Só vai se cumprir quando você caminhar com Ele. Por quê? Porque Deus é fiel e Deus não vai abençoar ninguém para Ele festejar com o diabo. Deus não vai botar dinheiro na sua conta para você gastar mais satanás. Ele não vai fazer isso. Deus não vai lhe dar saúde para você festejar e ficar por aí curtindo a vida do lado do cão ou dos seus representantes. Deus só vai te abençoar para você caminhar com Ele. É por isso que algumas pessoas estão aguardando, porque Deus está preparando este coração para entender que Ele é Deus. E quando Ele te der a bênção, tu vai saber respeitar e vai saber como se conduzir com ela. Porque quem sai da presença dEle perde a bênção. Deus, Ele é fiel. O que foi que Deus disse? Pastor, perde a bênção? Quer dizer então que Deus volta atrás? Não, quem volta atrás é nós. Ele não voltou atrás, não. As cláusulas da aliança dEle, todas vão ser cumpridas. Abra aí 1ª Reis capítulo 9, só para a gente encerrar, só para você ver o que é que Ele diz em 1ª Reis capítulo 9. Gosto muito desse capítulo, porque aqui Deus faz um alerta. Eu amo isso aqui, irmãos. Eu já li tantas vezes essa palavra, já preguei tanto sobre ela. 1ª Reis capítulo 9. Às vezes o pregador, ele acha que ele vai ficar enfadonho para o repetir. Aguantônio, você que é pregador, não pense assim não. Porque quanto mais você repete, mais fixa na mente e no coração dos irmãos a palavra. Quem foi que repetiu mais que Jesus? Jesus repetiu demais as coisas. Jesus, toda hora que ia falar, ele dizia, em verdade, em verdade vos digo. Que era para quê? Para você saber que a palavra dele era verdade. Os apóstolos diziam, essa palavra é uma palavra fiel e verdadeira. Paulo mesmo falou isso várias vezes. Para quê? Para a pessoa saber que aquela palavra era fiel, vinha de Deus e era verdadeira, porque era da verdade de Deus. Olha o que diz essa palavra aqui, preste atenção. A partir do versículo primeiro. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor, ele estava fazendo a vontade de Deus, construindo o templo. E a casa do rei, a casa dele também, o palácio dele. E todo o desejo de Salomão que eles veiam a vontade de fazer. Você está vendo? Ele estava fazendo a vontade de Deus, construindo o templo. Construiu o palácio dele, construiu tudo o que ele queria. Deus deu as condições para ele fazer a obra e fazer tudo. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Versículo 2. O Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse, Olha a promessa de Deus. E se tu andares perante mim, comandou Davi, teu pai, com inteireza de coração, com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardardes os meus estatutos, os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo, não te faltará varão sobre o trono de Israel. Olha a bênção de Deus até para os nossos descendentes. Agora presta atenção no versículo 6. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenham proposto, mas fordes e servides a outros deuses, e vos encuvardes perante eles, Então destruirei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será apoditado e mortejo entre os povos, entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, está falando do templo, Todo aquele que por ela passar, pasmará, e assobiará, e dirá, Por que fez o Senhor assim a esta terra, e a esta casa? E dirão, porque deixaram o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, tirou também seus pais, e se apegaram aos deuses alheio, e se encuvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Ou seja, irmãos, Deus dá e Deus toma. Deus dá e Deus toma. Está várias vezes dito isso na Bíblia. Se você voltar aí um pouquinho aí, só para a gente verificar, volte um pouquinho primeiro a Samuel. Primeiro a Samuel, capítulo 2, versículo 7. Vamos ler do 6 também, versículo 6, depois o 7, depois o 8. O Senhor é o que tira a vida e o quê? E dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subidela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para o fazer acentrar entre os príncipes, para o fazer dar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Olha o 9. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua força. Olha que palavra mais poderosa, meu Deus. Então Deus, ele dá? Está comigo? Tem tudo. Ah, mas você afastou, agora eu vou para o lado do cão, então me dê aqui o que eu lhe dei, que você não vai gastar o que eu lhe dei com o cão, não. Me dê para cá. Toma tudo. Eu sou testemunha disso. Quando eu aceitei Jesus, Deus me abençoou de uma maneira tremenda. Eu tinha conta em tudo, quanto era banco, tinha carro bom, casa boa, morava no centro da cidade, tinha tudo. Pequei, caí, aí foi ligeiro, acabou tudo. Eu fui morar numa casa, meu irmão, que o banheiro da casa que eu morava, dava para construir aquela casa duas vezes, uma casinha pobre. Eu conto isso na rádio. Para abrir os olhos dos irmãos. Do banheiro de luxo, com banheiro e tudo o que eu tinha, levei meus filhos para uma casa dentro do mato, de frente tinha um chiqueiro de porcos, com mil porcos e um laticínio. Quatro horas da manhã eu saía caçando ar para respirar, tamanho era o fedor daquele leite, daquele chiqueiro de porcos. O banheiro nosso não tinha vasa, era uma tauba com buraco. Meus filhos que tinham banheiro de luxo, agora tinham banheiro desse. Matei três cascavel no dia que mudei para lá, dentro do banheiro. Poxa, pastor, mas Deus fez isso com o Senhor? Cuidado que Ele faz com você também. Me voltei para Deus, Ele me deu tudo de volta e me deu mais, me deu o amor dEle muito maior do que antes, porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Pastor, mas Deus faz isso? Vou provar na palavra, porque eu gosto de pregar com pregação expositiva. Isaías capítulo 45, abre aí sua Bíblia. Eu gosto de pregar mostrando, porque o pregador que prega, e às vezes o irmão diz, mas está escrito isso? Isso é verdade? Aí eu pregando, mostrando, o irmão não tem como dizer isso. Porque está escrito. Não sou eu que falei, é ele? Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O que é que a palavra está dizendo? Para os bons, Ele é bom, Ele é um Pai maravilhoso, é um Pai amoroso. Mas para aqueles que o abandonaram, tchau, meu filho, vai na frente. Quer ver? Adianta aí um pouquinho, vai para Jeremias 17. Passou já, amor? Vamos encerrar daqui a pouco. Depois dessa nós vamos encerrar. Eu gosto de pregar assim, porque a igreja sai edificada. Nada edifica mais o crente do que a palavra, irmãos. Nada. Jeremias capítulo 17, versículo 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. O que é escrito na terra? O nome está no chão, todo mundo pisa em cima. Foi o que Ele disse lá na leitura que nós fizemos, de primeira reis. Que quem passasse pelo templo ia olhar, ia manear a cabeça. Ia fazer assim. Mas rapaz, o que foi esse templo? Quantas vezes a gente não olha para uma pessoa que foi crente e diz, mas rapaz, é o jeito que Ele está. Meu Deus, como é que uma pessoa dessa era crente, está num estádio desse. É assim ou não é? É o cumprimento da palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele disse, e o que Ele diz não volta atrás. Passarão os céus e a terra, a minha palavra não passará. O que Ele escreveu está escrito. Então tudo que está aqui, se cumpre. Não fica nem uma vírgula sem se cumprir. Tudo que está aqui, se cumpre. Pastor, o Senhor pregou uma palavra muito boa hoje, mas é uma palavra que deixa a gente de orelha em pé. Mas é para ficar mesmo. É para ficar vigilante. Sabe por quê? Porque quando você tem Deus, a palavra de Deus diz no Salmo 119, no versículo 105, Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a Tua palavra, Senhor. Quem tem lâmpada para o caminho e nos pés, meu irmão, não tropeça não. Não cai, não. Porque quem o está guiando é o Espírito Santo. Vamos orar. Vem, amor. Vamos ficar de pé, igreja. Maravilhoso Pai, Santo Deus. A Tua palavra nos edifica, nos instrui e nos garante vitória. A Tua palavra nos garante, Deus, que se caminharmos com o Senhor, como diz a Tua palavra, nós vamos receber todas, todas as promessas cumpridas. Pai, nós Te pedimos, nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas imperfeições, nas nossas limitações. nos faz resistentes às tentações e nos dá um coração, Senhor, cheio do Teu Santo Espírito, para viver a plenitude do Teu Santo Espírito e andar nos Teus caminhos. abençoa, meu Deus, todos que estão conosco nesta campanha e na campanha de meia-noite, Pai, para que sejamos, Pai, agraciados com a Tua mão poderosa estendida sobre nossas vidas, nos abençoando e nos concedendo aquilo que o nosso coração tem Te pedido em oração. abençoa todos que estão aqui, meu Deus, todos que estão em casa ou em qualquer parte do Brasil ou do mundo, nos acompanhando pela internet. É o nosso pedido, meu Deus, para a glória do Teu Santo Nome. Amém. Igreja, somos mais que vencedores pelo sangue de Jesus. Nós somos mais que vencedores pelo sangue de Jesus. Nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus. que o amor de Cristo, o poder de Jeová, as maravilhas do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. A igreja diz amém. Deus abençoe a igreja. Hoje à noite tem a quarta-feira profética. Se você puder vir, venha para adorar o Santo Nome do Senhor. Deus os abençoe em nome de Jesus. Irmãos do Youtube, Pão da Vida à Distância, Deus os abençoe em nome de Jesus.